A dona Maria do Carmo levou um baita susto quando ouviu o barulho do guindaste tombando, bem ao lado da casa dela, que por sorte não foi atingida. Isso foi um pipoco, parecia que estava derrubando o mundo todo. A senhora ficou assustada de coração. Eu fiquei tremendo, fiquei tremendo, igual para o vento, nem diz o pessoal mais velho, do susto, né? Na hora eu estava no banheiro tomando banho, né? Aí eu ouvi o baque, eu achei que, como estava ajeitando o portão daqui de casa, eu achei que tinha sido o portão, né, que fechou na hora. Aí eu saí para fora de toalha, quando eu olhei e vi a situação, o caminhão já virado. Essas fotos mostram o momento em que os bombeiros realizam o resgate das vítimas. Repare que a piscina caiu em cima de duas pessoas. Um funcionário da empresa de guindaste e o outro era morador da casa que teve uma fratura na perna. Só que o motorista do guindaste também se machucou, porque na hora que o veículo começou a tombar, ele pulou do veículo. Aqui do local, a imagem é ainda mais impressionante. Você percebe que o veículo, ele está sustentado só com essas duas partes de lá. E este guindaste aí iria fazer, então, ia levar uma piscina para uma casa do outro lado, praticamente na esquina de lá. Os bombeiros, eles vieram aqui para o local, fizeram o resgate de três vítimas. Duas vítimas das que foram resgatadas estavam no local onde iria ser colocada essa piscina no momento que ela caiu, né. Um é o proprietário da residência e o outro, o trabalhador do local que estava fazendo a instalação dessa piscina. Uma outra, a terceira vítima, é o condutor, o motorista do guindaste, que pela altura que o caminhão parou, ele sofreu uma queda de lá. Então, ele teve algumas escoriações e também foi transportado. É uma ocorrência inusitada aqui para a gente, o nosso local de atuação. Então, a gente vai aguardar aqui para a retirada, né. A gente vai aguardar aqui para a retirada, né.